O Guigui e a Berto aqui na esquerda, Pintinho, belo lançamento pro Christian, bateu pro gol! Gol! Do Minas! Christian! Jogadaça! Ele toca e passa pra você de novo. Abertura, ele dominou, serviu ali o Pintinho, olha o mole ali da marcação, ele recebeu de pé, esquerda de primeira, manda a bola pro fundo, gol aberto pra cara agora. No Costa Cavalcante, 1 para a equipe do Minas, 0 para o Foz, Paulinho. Belo gol do Christian, bateu de primeira, ele dominou, serviu ali o Pintinho, olha o mole ali da marcação, ele recebeu de pé, esquerda de primeira, manda a bola pro fundo, gol aberto pra cara agora. No Costa Cavalcante, 1 para a equipe do Minas, 0 para o Foz, Paulinho. Belo gol do Christian, bateu de primeira ali, mas a construção de jogada foi muito boa, como eu falei, a equipe do Minas não tem um pivô de referência e vai jogar no 4-0. E na imagem deu pra ver perfeitamente a equipe do Minas colocando o Foz em linha. É o jogador que tá, olha. Olha o sobra, Pintinho! Gol! Do Minas! Errou, contra-ataque, recuperação, veio o Minas, Christian, bom passo pelo meio, meu chute pro gol! 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 Do Minas! E gol! Que jogada inteligente do Christian! Pela esquerda pra você de novo no replay, roubar a bola pra cima do Dudu, ele carrega, escapa na marcação e dá um tapa pra trás, um 3 em volta e aí apareceu o Igor, livre. Um tapa de pé esquerdo, manda profundo no gol! Agora no Costa Cavalcante, Minas, 1, 2, 3, 0 para o Foz Cataratas, Paulinho! Aquilo que a gente... O cara ganhou cancha na última temporada, agora vai chegando a ele mais forte. Autorizado, pé direito, uma bomba! Gol! Gol! Do Foz Cataratas! Veidosa! Um chute forte, colocado, um tapa nela pra você de novo no replay. Um pouco mais de 5 minutos pro final no primeiro tempo. Ele partiu de pé direito, uma pancada seca no ângulo, na gaveta, sem chances pro goleiro. Agora no Costa Cavalcante, 1 para o Foz, 3 para o Minas. Paulinho! Golaço do Feitosa, né? Bateu bem. Olha, lindo giro, carregou, veio o Malco, chute! Gol! Do Foz Cataratas! Malcão! Ele bateu pro Zara e dividiu com o Pagel, os 2 e 1 chutar a bola. Aí o Malco dominou, bateu pro Zara, a bola desviou. E Malcão no fundo na rede. A equipe do Foz encosta. 2 para o Foz Cataratas, 3 para o Minas. Paulinho! Gol mais uma vez, a bola desviada. Já cobrado, olha o chute sobrando. Feitosa bateu! Gol do Foz Cataratas! Feitosa! Gelado, 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 Feitosa! Para vocês de novo no replay, conversa nesse canteio rapidinho. Bora desviar, o Feitosa dominou. Olha, e tranquilidade. Com o pé esquerdo, driblou o goleiro. Manda profundo o gol! Agora no Costa, Cavalcante. Está tudo igual. Foz Cataratas, 3, Minas também. 3, Paulinho! Feitosa muito bem na parte. Um gol perto da área, a gente vê as outras aí, ó. Olha o chute de desvio! Gol do Minas! Biel! Também numa cobrança rápida para você de novo no replay. Cobrança de lateral. Rapidinho, rapidinho. Olha o mole da defesa. O Biel foi lá, ganhou a frente do Juninho de pé esquerdo. Banda a bola profunda no gol! O Minas está de novo na frente. Agora, Minas é direito. Bancada veio, contra-ataque, vem o Minas. Carregou, Biel, bateu! Gol do Minas! De novo ele. De novo o Biel! Num contra-ataque perfeito. A bola era do Foz. Finalização direta para você de novo no replay. O Biel, a defesa cortou. E aí o Biel carregou mais de meia quadra. E de pé direitos. A saída do Del Duque. Anda para o fundo no gol! Agora no Costa, Cavalcante. Três para o Foz. Cinco para o Minas, Paulinho! Eles são muito rápidos no contra-ataque. A gente já falou isso. Galera brigando pelas últimas posições de entrada. Carregou o Ribeiro. Ainda ele, pé esquerdo, ajeitou! Gol! Gol do Minas! Hat-trick de Biel! E o Ribeiro, hein? Saiu jogando o Del Duque. O passe errado carregou aqui o Ribeiro. Serviu e falou... O Biel faz e me abraça. Anda para o fundo no gol! É o sexto no Minas! Seis para o Minas, três para o Foz. Cataratas, Paulinho. Aí ficou fácil para o Biel, né? Contra aqui, Feitosa, abertura. Na ala direita. De novo o Gleidson. Ameaçou o passe. Agora sim, chegou. Feitosa bateu para o gol! Golaço! Gol! Do Foz! As Cataratas! Hat-trick de Feitosa! Na gaveta! Que golaço! Diminuindo o Costa, Cavalcante. Quatro para o Foz. Meia dúzia para o Minas. Que belo gol, hein, Paulinho? Tem jogo ainda, né, Gerson? Golaço, Feitosa bastante confiante. Fez três belos gols. Chutando muito bem, né? Na direção do gol. E aí, na sua primeira parte... Puxado, não. A abertragem não entendeu assim. Carregou, mexeu de bico! Gol! Do Minas! O gol é de Everton! De novo para você no replay. Juninho tentou carregar. O Ribeirão tomou a bola dele. O Everton carregou. E de bico, de pé direito, manda profundo o gol! Mais um sétimo! Sete para o Minas. Quatro para o Foz Cataratas. Paulinho! E agora sofre o sétimo, Gerson. É isso. E faltam cinco e vinte ainda para o final do jogo. Vem o chute para o gol! Gol! Gol do Foz Cataratas! Dudu! Mais uma vez. Goleiro linha. Nem tocou na bola. Mas serviu para distrair a marcação do Dudu. De pé esquerda, manda profundo o gol. Sete para o Minas. Cinco para o Foz Cataratas, Paulinho! Aqui no nosso Instagram, né, Gerson? Bom demais. Obrigado pela audiência e pela companhia. Bola desviada pelo alto! Gol do Foz Cataratas, Wellington! O Raul foi o Raul! Dividiu pelo alto o pivôzão. Se deu mal, o Anderson não esperava. O Raul apareceu do nada. Do nada!